Com a nossa revisão do dia de hoje, vocês vão pegar o caderno de atividades de matemática e vão abrir ele na página 2 de matemática, tá? E aí a revisão é sobre a adição com agrupamento, que é aquela adição que a gente já estudou também, nós estamos revisando, certo? Lembra que a adição com agrupamento é aquela que sobe para a casinha o número, né? Quando a gente soma, por exemplo, nessa continha, nessa primeira continha de número 1, eu tenho 9 mais 3, quanto é 9 mais 3? 9 mais 3 são 12, então eu boto 2 embaixo e subo 1 lá na casa da centena, que é o número 7, tá? Centena não, desculpa, dezena, ok? Vocês já viram também, a tia já explicou, e agora vocês vão apenas fazer a atividade para revisar. Então vamos lá. Adição com agrupamento, número 1. Resolva as adições abaixo e depois encaixe os resultados na cruzadinha. 2.279 mais 293, 39 mais 37, 978 mais 919, 256 mais 590, 584 mais 257, 48 mais 49. Após vocês resolverem, vocês vão colocar na cruzadinha. Questão de agrupamento, faça a adição de 537 mais 185, usando os abacos a seguir. 3. Que tal um desafio? Calcule os resultados das adições abaixo, em seguida procure-as no caça-números e pinte-os. Você vai resolver e procurar o resultado no caça-números. 4. Calcule mentalmente o resultado dos números, depois escreva o resultado por estênis. 600 mais 400, 50 mais 30 mais 100, 1500 mais 1000 mais 200. 5. Resolva os problemas a seguir. Beatriz quer comprar uma bolsa, um par de sapatos e um cinto. Quanto ela vai gastar se comprar os três produtos? Página 4. A peça da fuga do Chapeuzinho Vermelho está em cartaz no teatro. Foram vendidos 1.650 ingressos para apresentação no período da manhã e 559 ingressos para apresentação no período da tarde, da noite. Quantos ingressos foram vendidos ao todo? No cinema, perto da casa de Ita, está em cartaz o filme Cinderela. No período da tarde, foram vendidos 1.350 ingressos e no período da noite, 793. Quantos ingressos foram vendidos ao todo? Número 6. Uma das atrações da cidade de Recife é a excursão de barco sobre o rio Capibarine, passando pelas ilhas de Santo Antônio, Recife Antigo e Boa Viagem. O preço desse passeio é de R$168,00 para um adulto e R$84,00 para uma criança. Marina quer fazer esse passeio com sua mãe. Qual será o valor que elas terão de pagar? Letra B. Anitta também irá com sua mãe a esse passeio. Qual será o valor total para as quatro participarem dessa atividade? Encerramos por aqui com a atividade do dia de hoje. Beijos e até amanhã.